Compras da Shopee que todo estudante ou leitor deveria ter. Primeiro, uma guilhotina portátil. É super fácil de usar, só levantar essa partezinha e botar aqui qualquer papel, post-it, qualquer coisa que tu queira cortar, passa a lâmina e pronto. Resolvi testar com o folheto da minha mochila que eu tinha aqui no quarto pra mostrar pra vocês. Mas o meu objetivo principal comprando ele era justamente pra poder cortar meus post-its, porque sendo uma boa leitora como eu sou, eu marco tudo que eu leio e eu gosto mais dos post-its fininhos, sabe? Então eu compro os normais e eu corto, e a guilhotina é perfeita pra isso. Ela também é toda quadriculada e tem régua, tanto vertical quanto horizontal, pra tu poder cortar também o que tu precisa. O segundo tão prático quanto são canetas apagáveis. Eu amo escrever nos meus livros, mas como às vezes eu troco ou dou eles, eu prefiro usar canetas apagáveis, porque caso um dia eu vá me desfazer deles, eu posso simplesmente apagar e ele fica como novo. Eu comprei esse kit na Shopee que vem 20 refis pra canetas, duas canetas apagáveis, mais uma borracha. O que até me surpreendeu porque ele já vem com uma borrachinha na ponta da caneta. Se quiser o link das canetas ou da guilhotina, é só deixar nos comentários que eu respondo.